Enquanto que o Blobber, justamente ele, chega, prisão runica, voltou pro dano, vai tentar sair o Thales, chega com manter a união, vai pra longe com o portal dos reinos, e mesmo assim o Blobber não quer saber de nada, meu amigo, ele tá no meio de todo mundo, ele poxa, poxa, o que é isso? Que tome, tome, tome de novo na perseguição, chegou agora o Babip, ele vai tentar descontar pra cima do Blobber, recupera a vida, olha a build já, aí eu desisto, aí eu desisto, meus amigos. Zuba!